Pelo Espelho Teu sorriso encanta a noite Enquanto as estrelas saem pra brindar Brilho raro de presente Foi a lua cheia que nos deu Contemplando a madrugada Junto da fogueira que nos acolheu Brasas queimando sem medo Marcam o fim da manhã Sofro que guardo o segredo De que o amor vencerá Toda batalha que a gente enfrenta Sinto o ar misterioso Que a floresta tem pra oferecer Chama que ilumina os nossos corações A energia de outro mundo vem pra nós Guarde na memória toda a fantasia De um sonho em lucidez Sentimento escondido até então Nossas almas se fundiram de uma vez Brasas queimando sem medo Marcam o fim da manhã Sofro que guardo o segredo De que o amor vencerá Toda batalha que a gente enfrenta Toda batalha que a gente enfrenta Sofro que guardo o segredo de um efe Tchau, tchau. Tchau.